O malandro, cantante acompanhando o violão pelo Eduardo D'Avneto para a cabeça, rei chaneiro. Eu estava no botiquim, ao lado de uma mulata, Chegou uma joga rota, que acabou com a cenata. Eu estava no botiquim, ao lado de uma mulata, Chegou uma joga rota, que acabou com a cenata. Era visto que se encontrou, que toda a gente a gritar, Pegue peço de torneio, não me deixem chafar. Era visto que se encontrou, que toda a gente a gritar, Pegue peço de torneio, não me deixem chafar. Eu estava no botiquim, eu estava no botiquim. Eu estava no botiquim, eu estava no botiquim. Se eu macho, faço embora, se eu não quero história não, Não me prenda que eu não vou, pra casa de correção. Se eu macho, faço embora, não me importo história não, Não me prenda que eu não vou, pra casa de correção. Por que você não vai pegar a correção? Então é que você vai cantar naquele quebra-calçada. O quebra-calçada não vai presosados. A bolsa-majorgata, o senhor pede, eu vou cantar o quebra-calçada. Se eu macho, se eu macho, se eu macho, se eu macho, se eu macho. A bolsa-majorgata, o senhor pede, eu vou cantar o quebra-calçada. A bolsa-majorgata, o senhor pede, eu vou cantar o quebra-calçada. Cabe simples, a briga-calçada. Isso aí, você está bem? Eu tenhoonto, não vai ver. Cabe-cabe-cabe, cabe-cabe-corô. Vai, 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 vai. Para fazer a terra que me prendesse, Que ela me levaria, Para fazer a terra que me prendesse, Nada me levaria, Quando a vista se lembrar. Creve em Cidade Maria Quando há de sentida Creve em Cidade Maria